Olá! O que será que a gente vai falar hoje, né? Não faço a menor ideia. Vamos falar do novo, que veio para substituir o antigo, o compressor novo. Vamos fazer comparações. Na verdade, a gente fez aquele primeiro vídeo. Para tudo, se você não viu o primeiro vídeo, vai ver. Já se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta e curte. Pronto, fez tudo, viu? Vamos falar desse. A gente fez aquele primeiro vídeo porque foi o nosso compressor de entrada, aquele amarelinho, né? Da Pressure, da Pressure. E eles viram aquele vídeo e falaram, para tudo, meninas. A gente já não tem mais aquele compressor. Agora, esse é o novo amarelo. Black is the new yellow. Pois é, gente. O Vortex, que é esse compressor que vocês estão vendo aqui. A Pressure, grande parceira do canal, nos enviou para a gente comparar, para a gente começar a usar. Porque o nosso velhinho funciona, viu? Continua funcionando. Mas ele realmente não tem mais. Esse é o compressor de saída, vamos chamar assim. Um compressor de um cavalo de potência. Perde em nada para o anterior que a gente tinha. E um pouquinho maior a capacidade de cilindro. De 28 para 24. O que isso significa? Na verdade, a gente já falou no nosso vídeo antigo que se você vai usar ferramentas pneumáticas, muitas delas vão requerer que você tenha um reservatório. Um cilindro, mesmo que mínimo, como são esses, para poder usar. Porque muitas ferramentas não funcionam naquele compressorzinho de ar direto, né? Sim, naquele tufão. Que normalmente eles usam para a pintura, né? Exatamente. Aquele não funciona, porque essas ferramentas precisam do reservatório. Exato. E aí, por quê? Você, mesmo tendo reservatório, vamos dar um exemplo. A lixadeira, que é uma ferramenta pneumática, ela geralmente gasta muito ar. E ela fica ligando. Ela fica ligando sem parar o compressor. Então, assim, você precisa de um compressor maior. Se você parar, se você for nos lugares que fazem funilaria, estética automotiva, que usam muito ferramentas pneumáticas e com muita utilização de capacidade de pressão, eles têm compressores enormes, porque usa a politriz, usa a lixadeira mesmo. Então, aí precisa de coisas maiores. Se você, como nós, trabalha com tapeçaria, um compressor como esse funciona super bem, o carrinho, esse tamanho também é interessante se você quiser levar numa obra. Você é pintor e você é tapeceiro. Então, precisa fazer alguma coisa em loco, é interessante ter um pequeno. Ah, né? Porque muita gente fala isso para a gente. Ah, vocês deviam ter um compressor maior. A gente tem. Mas, se a gente quiser ir para uma obra, é interessante. Qual a grande vantagem que esse menino aqui tem sobre o antigo, Fernanda? Quê? Hã? Gente, ele é mais silencioso. Isso é sensacional. Porque dava um... É. Ele é muito melhor nesse sentido. Exatamente. Agora, a gente falou muito da ferramenta pneumática. Se você vai usar ferramentas pneumáticas no compressor, você vai precisar de um kit como esse aqui, que tem lubrificação além de filtro. Se você vai usar só para pintura, não deve ter lubrificação. Porque se você tiver, que nem aqui, só uma saída, que é o caso nosso pequenininho, se eu fosse usar para pintura, tem que limpar essa mangueira todinha do óleo que fica saindo. Porque vai misturar na tinta. Vai, vai estragar até o acabamento. Então, por isso que, se você começar a reparar nas oficinas por aí, às vezes a pessoa tem duas saídas, bifurca aqui, para usar uma só com as pistolas de pintura e a outra com as ferramentas pneumáticas para facilitar, não ter que ficar fazendo sempre essa limpeza, né? Sim. E essa parte de lubrificação é muito importante. Aqui, pouquíssimas vezes, nesses dez anos de oficina, a gente levou o nosso compressor ou as ferramentas para manutenção. Sim. E a gente sabe que dá muita manutenção para quem não faz lubrificação. Porque a gente tem colegas que falam, ah, dá muita manutenção. Então, aqui não dá. Por quê? Porque a gente faz certinho a parte de filtro de lubrificação, a manutenção que tem que ser feita em 60 dias ou 200 horas. A troca de óleo. A troca de óleo. Então, assim, pô, anota no calendário. Fez a troca de óleo. Anota lá 60 dias ou 200 horas. Faz uma média de quanto o seu compressor trabalha por dia e anota e faça, porque vale a pena. Gente, é super fácil. É rápido, né, Leite? Exatamente. Aqui você tem o visor para ver o óleo. Deve estar do outro lado, eu enxergo. Aí você consegue tirar o óleo antigo, abrir para colocar o novo. Facinho. O que é importante também, drenar o cilindro, porque condensa a ar aqui dentro. Então, ele tem essa saída aqui embaixo para tirar água. Na barriguinha. Na barriguita. Então, você abre, pode deixar algum recipiente ou deixar vazar no piso, né? Depende. Pode fazer isso naquele momento. Tipo, sua oficina funciona de segunda a sexta, faz o final de semana. Você é rubista, usa no final de semana? Faz segunda a sexta. Faz segunda a sexta. E um ponto de muita atenção. Tome cuidado com a indicação dos fabricantes das suas ferramentas, da pressão que elas devem ser usadas. Aqui a gente tem uma pressão do compressor e aqui a gente controla a de saída. Então, isso é importante, porque se você usar a pressão inadequada na ferramenta, também vai dar manutenção na ferramenta. Ou você não vai ter a ferramenta funcionando adequadamente. Se você colocar uma pressão muito baixa, por exemplo, o grampeador geralmente é 80 PSI. Se não tiver 80, se tiver mais baixo, o grampeador não entra inteiro no material que você está grampeando. Aí você está reclamando do grampeador. É, ah, porque o grampeador não funciona. Às vezes o que não funciona é a peça atrás da ferramenta. Então, tem que ficar de olho aqui e aqui se a pressão está adequada. Quando o cilindro começa a esvaziar, se o compressor não está ligado na tomada, ele não vai ficar ligando automático quando ele não está no que você colocou aqui de pressão que ele tem que ter. Então, se ele começar a esvaziar, vai aparecer aqui que está caindo a pressão e isso também é um indício que você vai ter que regular para poder usar a ferramenta. Às vezes a mangueira também está dobrada. É interessante falar. Sim, aqui às vezes dobra, é normal. E no nosso, a gente colocou esse registro aqui que foi muito bom porque muitas vezes os vazamentos de linha de ar estão relacionados à mangueira, à saída aqui e não ao compressor. Então, a gente tem esse registro, ah, está vazando. Então, eu posso fechar o registro mesmo que ele esteja cheio e daí mexe aqui sem ficar vazando o ar, todo o cilindro e resolve o problema do vazamento ali. Isso não tinha no outro e a gente achou bem interessante, né? Não ficou legal? E você, já deixou esse like? Já! Foi lá no começo do vídeo que eles fizeram isso. Comente. Comente aí no vídeo o que vocês acharam, o que tipo de compressor vocês têm, o que mais vocês querem ver. Ah! E é importante, sempre tomar cuidado com essa área aqui quando eu lipo o compressor. Ah, é, segurança. Porque esquenta muito essa parte aqui. Então, nada de mãozinhas aqui, ó, nos caninhos que são de metal e nessa parte. Vai carregar, né? Para não te machucar. Segura no cilindro, você vai carregar. É, exatamente. Porque tomem cuidado com ele também. Exato. Algo mais, Fernanda? Não, acho que temos. Outras dúvidas, se inscreve aí. É, e até o próximo. Outras dúvidas,